O SENAC de Três Lagoas oferece opções em cursos técnicos de capacitação profissional e com aulas presenciais. Para quem busca por qualificação profissional, o SENAC de Três Lagoas está com inscrições abertas para três cursos neste mês de fevereiro. As oportunidades são nas áreas de informática, saúde e comércio. Inclusive, um deles já começa nesta semana. É na área da saúde, com o curso Assistência de Enfermagem Domiciliar. O curso é ofertado no período noturno e vai iniciar no dia 8 de fevereiro, nesta segunda-feira. Outra opção na área é o curso de Interpretação de Exames Laboratoriais. A carga horária é de 48 horas e é realizado no período noturno. Na área da Tecnologia da Informação, as opções são Excel Avançado, com início no dia 22 de fevereiro, no período noturno. Também o curso Introdução à Informática, que terá início no dia 23 de fevereiro, também no período noturno. Já na área do Comércio, a opção de curso é o E-Commerce, com início no dia 18 de fevereiro, no período noturno. As matrículas podem ser realizadas na página do Senac, que também informa o valor de cada curso técnico.